Provai e vede História de hoje, assim como em Israel Neste lugar bem pitoresco, perto da Cordilheira dos Andes, pelo lado argentino, vive Nancy Campos. Nancy é uma dessas pessoas que têm sido muito bem doutrinadas antes de seu batismo. Conhecia de tudo, todas as doutrinas, conheci sobre o dízimo, as ofertas, conheci até de um segundo dízimo. Quando o pastor apresentou o tema na igreja, eu anotei em um papelzinho a promessa de participar e de dar esta oferta. E já neste momento não havia desculpa para deixar de fazê-lo. Parte deste dinheiro eu doei para a construção do templo em La Consulta. Mas sempre com esse anelo de esperar que houvesse algo grande em Vista Flores para investir. Fosse uma série de conferências, não sei, algo importante. A construção do templo. E assim como Paulo passou pela Macedônia e ajudou a Macedônia, eu esperava que esse milagre acontecesse em Vista Flores. Minha tarefa missioneira era grandemente fazer contatos em Tuniuã, em Mendoza, fora de Vista Flores. Mas eu sabia que meu primeiro compromisso era em Vista Flores. Assim que vi com grande alegria como Deus respondeu amplamente minha oração e meus anelos. Porque uma família aceitou o desafio de trabalhar em Vista Flores e fazer algo para Vista Flores. Quando chegou o momento de concretizar a construção do templo, então pus todo este dinheiro que restava para benefício da mesma. Este plano de doar o segundo dízimo segue de pé. Porque amo a Deus, meu Deus me ama e me devolve em grandes bênçãos esta manifestação do seu amor. E tanto é assim que tenho separado todo o dinheiro em uma conta à parte, para não ter problemas, não misturar com o meu dinheiro, não ter problemas com os juros do total do dinheiro. Porque assim não se mistura, digamos, não estou devolvendo neste compromisso, não estou dando, não é certo, em forma permanente. Mas às vezes eu acumulo. E desta forma serão mais justos os números com Deus. Tenho claro que o que é de Deus é dele. E sigo participando das ofertas ou doações com nossos lugares, inclusive. Assim como o povo de Israel tinha por exigência, para sua própria bênção, era a quarta parte de tudo que recebiam e lucravam, se não chegar a isso, a esses 25, bem, talvez seja a minha meta de poder seguir colaborando com Deus. Este tema mexe comigo e, já que sou tesoureira da Igreja de Vista Flores, vejo que os irmãos dizimam, e isso realmente me enche de emoção, de alegria e gratidão. Não podemos menos que nos renovar ao compreender este tema. Sei que os dízimos e as ofertas não vão me salvar, pois o que esta pecadora necessita é de um Salvador, que é Cristo Jesus. Mas, cada vez que devolvo meus dízimos ou dou minhas ofertas, isso serve para mim mesma e demonstro que tenho um Criador e um Redentor. Nancy sabe que ainda existe muita coisa para fazer em Vista Flores e onde ela vive. Por isso, segue renovando seu voto de fidelidade como resposta de amor e gratidão ao Senhor. Se você tem alguma história especial na área da mordomia cristã, escreva para o Provai e Vede, testemunho, arroba, provaivede.org. Música Música